Jorge vem de lá da capa dose Montor de seu cavalo A mão a sua lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia A sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, só capaz de ver Salve Jorge! Na rua, tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! Na lua, olhando para o céu, só capaz de ver Salve Jorge! Na rua, tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! E Jorge vem de lá da capa dose Montar de seu cavalo A mão a sua lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro Tem alma de guerreiro Não cansa de lutar Enfrentando um dragão por dia A sua companhia A gente chega lá Olhando para o céu, só capaz de ver Salve Jorge! Na rua, tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! Na lua, olhando para o céu, só capaz de ver Salve Jorge! Na rua, tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! Na rua, olhando para o céu, só capaz de ver Tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! Na rua, olhando para o céu, só capaz de ver E tropeçando, levantando sempre com você Salve Jorge! Na rua, olhando para o céu, só capaz de ver Salve Jorge! Salve Jorge! Você, criatura divina! 23 de abril, feriado de São Jorge, pra você, né? Porque nós estamos o quê? Trabalhando aqui na tela da Band É isso mesmo! Começa agora, mas não tá aí para todos Aqui na tela da Band Hoje, 23 de abril, feriado de São Jorge E nós teremos música com bate-papo com o cantor Moisés Diniz E com o advogado previdenciarista Rafael Coelho Então vamos para iniciar o nosso bate-papo aqui E vamos fazer um fervo com a nossa entrevista aqui Ao som delicioso dele O bigodinho de Visconde de Mauá Boa tarde, viu, querido? Obrigado por atender o meu pedido em pleno feriado A gente gosta desse fervo, entendeu? Boa tarde, querido! Bom ver você aqui na minha tela, viu? É um prazer nosso! Já vamos mandar um abraço para o Dudu Pimentel, não é verdade? Exatamente! O Dudu que te indicou falou assim Leva porque o cara é fera, entendeu? E a única coisa que ele falou é o seguinte Manda um abraço para mim, Dudu Aí eu vou dar um abraço para você Em breve ele volta aqui na minha tela É isso mesmo! E é engraçado, né gente? A gente está em pleno feriado e a gente vai falar sobre INSS Previdencialismo Porque é preciso, né? É preciso! E para mudar um pouco esse assunto Porque a festa de Jorge já está acontecendo desde anteontem Que está tendo fervo na nossa cidade E a gente resolveu dar uma mudada básica aqui Colocar um assunto sério Mas ao som de uma boa música Vamos lá, vamos trabalhar! Vamos lá, Rafael! Olha só! Há quanto tempo você atua como advogado previdencialista, hein? Advogado... Ah, só um minuto também! Quero mandar um abraço para o seu pai Chocolate, querido! André Chocolate! É isso aí! Não é verdade? É a segunda geração da família Eu sou a terceira Nós estamos, se for contar desde o meu avô Há 51 anos no mercado E eu estou aí, aos últimos 15 anos À frente do escritório, junto com o meu pai Então eu já tenho, dentro do direito, 20 anos Se a gente contar a faculdade Porque eu já estava no escritório junto com eles E de atuação aí, direta No direito previdencial e outras demandas Ele já te obrigava, desde pequeno Ir para o escritório e trabalhar? Como é que é isso? Eu acho que teve um período, sim Teve um período, né? Teve um período que teve que dar uma ter Influência, influência é fogo O exemplo arrasta, né? Quais os maiores desafios de atuar na área da Previdência? Informação, Thaí O nosso público, a nossa população Ela tem muito pouca informação E essa ausência de informação O acesso dificultado à informação Acaba levando essas pessoas A pedirem benefícios de maneira indevida A não saberem o seu direito E depois da Covid A informatização da Previdência Social Ela veio em larga escala E isso também dificultou Porque a nossa população não tem o acesso perfeito nisso Rapaz, eu sempre digo isso Que os menos favorecidos Que são os mais prejudicados Eu digo sempre por quê? Formação cultural Isso, uma escolaridade baixa Infelizmente, nós estamos vendo agora cortes E mais cortes também na nossa educação Que nunca foi entregue com uma alta qualidade A não ser as instituições privadas Mas, infelizmente, as municipais As estaduais Sempre elas esbarram Em verbas estaduais Verbas federais E esse caos Que a gente veio pelo país E essas pessoas Muito mais ainda Elas se intimidam Em chegar perto de um advogado Ou até mesmo No órgão Que é competente Que é o INSS Eu estou errado nisso? Olha, deixa eu te contar Hoje eu coloquei o termo E minha esposa Nossa, mas onde você vai? Eu falei, vou lá no programa do Thaí Porque normalmente eu não uso o termo No meu dia a dia Já para não assustar? Justamente para criar um rapor maior Com esse cliente Ele ficar mais à vontade Ele abrir e falar Olha, eu não sei fazer Eu tenho dificuldade E a gente poder atuar e ajudar Então, essa barreira O advogado também tem que tentar Diminuir ela Para que a gente possa entender O nosso cliente E efetivamente ajudar ele Tá, olha só Aqui tem uma ficha Lógico Mas eu sou o rei De quebrar a ficha Porque você vai falando Uma coisa E a gente vai Já elaborando Uma outra pergunta As maiores situações Encontradas Nas dificuldades deles Principalmente Os direitos Que são devidos Primeiro ponto A pessoa não sabe Não sabe Por exemplo A gente teve a alteração Da previdência social em 2019 Já estão se discutindo Em uma nova previdência A gente pode até falar disso Se você quiser Mas essa atualização Que foi feita em 2019 Muitas pessoas não sabem Até hoje Que a regra Para ela se aposentar Mudou Então elas não se procuram E falam Olha, eu já atingi Os 35 anos Aí eu tenho que dar Triste notícia E falam Olha, você tem um pedágio Para pagar Olha só O cálculo mudou Você entrou Numa regra de transição E às vezes a pessoa Não Ela É triste a gente Dar uma notícia dessa Mas por que? A falta de informação A falta desse acesso Uma coisa básica Você vê E 2019 para cá Já são 5 anos Já são 5 anos É isso mesmo Criatura divina Agora eu tenho um recadinho Especial para você Se você se apertou Esse mês Teve algum imprevisto Está precisando De uma ajudinha extra Para pagar a sua conta Em atraso Acertar o seu cartão De crédito E deixar o seu mês Totalmente no azul Assista o VT da Realize Produção Roda aí Faz favor Roda Gente Tem mês que a gente Fica tensa Na hora de pagar as contas Parece que não vai fechar Mas desde que eu conheci A Realize Isso nunca mais aconteceu Eles me liberaram Um empréstimo De R$ 1.300 Com parcela direto Na minha conta de luz Eu contratei direto Com a equipe deles Pelo WhatsApp E eles liberaram na hora Ah Eu fiquei sabendo também Que eles tem empréstimos Para negativado E que não precisa Nem comprovar renda Ó Vou te dar a dica Acessa aí Realize.com.br Ou manda uma mensagem Para a equipe deles Pelo WhatsApp Eles são ótimos Viu aí né Olha só Na Realize Você tem crédito De forma super facilitada Com pagamento direto Na sua conta de luz Sem comprovação de renda E mesmo estando negativado A liberação é rápida Até em uma hora O dinheiro já cai na sua conta É simples assim Quer saber mais? Vou te dar duas opções A primeira www.realize.com.br Ou ligue para o 0800-042-0502 E agora você já sabe né Precisou Pode contar com quem? Com a Realize É claro É simples assim Tá bom? Nós já temos recadinho aí De feriado aí Na tela da Band Joga aí fazendo favor A dorinha da cidade De volta redonda Deixa eu ver aqui o recadinho Boa tarde Tá aí O seu programa é chique demais O programa tem que ter Mais umas horas Porque o tempo é pouco Não mais umas horas Aí eu sempre digo Já é muita Queria usurpar demais Do meu corpo Aqui na tela da Band Mas 30 minutos Eu acho que daria Para fazer o ferro acontecer Obrigado pela participação Dorinha Obrigado volta redonda Tem mais aí Fazendo favor Fernando Machado Da cidade de Campo Dos Goitacazes Olá tá aí Ligado no seu programa Na tela da Band Você tá sido Aqui na tela né Eu gosto disso Obrigado viu Tem mais aí Roberto Navarro Também de Campo Dos Goitacazes Olá tá aí O seu programa Está cada vez melhor Pena que não é uma hora Abraço Acho também Concordo com você Tá bom querido Tem mais aí Ou já era Ah olha só O nosso sinal Na cidade de Bom Jardim Olha só O virtual é 12.1 Vá lá nas suas redes sociais Vá no status Do seu whatsapp E espalha Finge que é fofoca Espalha pra geral Faz a linha fofoqueira Entendeu Espalha pra geral Que tem aí Para todos No 12.1 Na cidade de Bom Jardim E assista meu corpo Aqui na tela da Band Tá bom Eu vou de intervalo Criatura Fala aí no meu ponto É é Com música ou sem música Hã Sem música Ih Moisés Olha não deixaram você cantar Faz o seguinte Eu dou esse palito Eu tô de volta Na tela da Band Fui Agora é pra valer Haja o que houver Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha E meu amor E deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor E não há mal nenhum gostar A gente gosta A gente gosta A gente gosta Criatura Isso Deixa eu agradecer mais uma vez aqui Dá aqui um beijo aqui Um bigodinho Uma coisa linda né É o mais bonito da Volkswagen Entendeu Vamos dar um abraço Pra aquele cretido do Eric Brito Eric Brito Um abraço Chegando em Visconde de Mauá Prepara a pousada Porque eu tô chegando na bagaça Viu Vou passar o feriado Com certeza Vou sair daqui Vou lá pegar o restinho do feriado Vai lá Com certeza Criatura Tudo bem com você? Tudo ótimo Melhor agora Estou aqui ó Mais uma vez Esse programa maravilhoso É isso O Taí Rapaz feliz demais Olha daqui a pouco Vou falar que eu fiz um pix Pra você Pra você elogiar o programa Desse jeito Você fica quieto A terceira é beijar aqui A terceira Você sabe que depois da quinta vez Recebe o Taicard É mas não tem dinheiro no cartão não É só fictício Já vou avisando de uma vez Porque senão vai querer Gastar o dinheiro que não tem Eu falo mais com você Já já Querido Olha só O que é Pode-se fazer Essa pergunta O que é o direito previdenciário Do INSS É uma pergunta assim Estranha Não Agora dá pra gente colocar o que? O direito previdenciário no INSS É a nossa atuação como advogados Na esfera administrativa Os pedidos direto ao INSS Ou caso necessário A gente judicializar Entrar com as ações judiciais Contra o INSS Então eu entendo que é a atuação Nossa como advogados Em favor dos beneficiários do INSS Pra conseguir os seus benefícios Tá certo Isso tá vendo Isso é informação Daí também a utilidade pública Tem que ser Olha só Pra quem nunca contribuiu para a previdência Quais os benefícios que essa pessoa poderá ter direito Ou tem direito? Na verdade eu enxergo um benefício Que é o que a gente chama de BPC Loas É um benefício para maiores de 65 anos Homens ou mulheres Ou deficientes de qualquer idade Porém precisa ser analisado o núcleo familiar E ver qual é a renda desse núcleo familiar Ou seja, as pessoas que moram na mesma casa Alguém tem renda? Somando essas rendas Qual o valor que dá? A gente precisa fazer uma divisão E ver se dá um quarto de salário por pessoa Então é uma conta um pouquinho complicada Mas eu gosto de falar que Homens ou mulheres acima de 65 anos Deficientes de qualquer idade Que não tenham renda Ou estejam numa faixa de miserabilidade Entendi Se uma pessoa for sozinha Ela vai ter mais direito Ela vai ter direito a receber esse benefício Ele não tem 13º Ele paga um salário mínimo Ele não tem 13º Mas é um benefício assistencial Justamente para deixar Não deixar a pessoa passando a perda Que é o salário mínimo É o salário vigente Então, digamos assim Ah, legal também BPC Loas É, mais informação Para quem se aposentou e continua trabalhando Há possibilidade de revisão do benefício ou não? Infelizmente não Essa questão já foi discutida nos tribunais superiores Ela chamava-se desaposentação A pessoa desaposentava Somava aquele período que foi recolhido após a aposentadoria Para fazer um cálculo mais benéfico Só que isso foi rechaçado pelos tribunais superiores E não é possível Infelizmente o recolhimento é obrigatório Mesmo para aqueles que estão aposentados E é um valor que é passado ao governo Passado à previdência Que não tem nenhum tipo de retorno ao trabalhador Infelizmente Ô Rafael, por que os processos se arrastam tanto? Mesmo estando na era informatizada E os processos se arrastam tanto? Para alguns Para alguns Eles trabalham aí dois, três anos Quatro, cinco anos Só em alguma outra função E aí de repente já está lá aposentado Entendeu? Eu vejo assim A organização de cada estado Como ente federativo Para os tribunais de justiça Os tribunais federais Eles dão um impacto diferente Ou seja, a organização de cada estado A gente tem hoje uma atuação nacional Então a gente está em vários estados do Brasil Por exemplo, o estado de São Paulo e de Minas Gerais No meu ponto de vista, caótico Rio de Janeiro e Paraná, por exemplo Nota 10 Apesar da demora Tem uma agilidade, ele anda bem Melhorou muito com a digitalização dos processos Mas ainda vai esbarrar em políticas públicas Que afetam os tribunais Vamos lá Vamos ver se eu consigo me fazer entender aqui Porque pode ser que não Para mim é inconcebível Uma pessoa trabalhar 30, 35 anos Contribuindo Contribuindo Com todos os seus Devidos descontos lá Na folha de pagamento Nesse lance todo E aí, umas coisas que eu não consigo me entender Tem alguns políticos que vão me detestar agora Entendeu? Mas, por exemplo Uma pessoa, ela é presidente somente uma vez na vida Ela só fica 4 anos no poder Ela sempre trabalhou em outras áreas Eu sei lá se contribuiu Mas aí ela vira um presidente Ela vira um deputado federal Um deputado estadual E aí, pelo menos, somente uma gestão E principalmente presidente Ele tem uma pensão vitalícia Você acha isso correto? Como eu estou falando Perto de uma população tão sofrida É complicado isso, né? Ter todos esses benefícios Ele foi presidente Então já foi Se ele não foi presidente por 3, 4, 5, 6, 6, 10 vezes Que completasse É injusto Ainda mais com o salário desses orbitantes Presidente, por exemplo Eu pensaria muito na questão da segurança dele Ali eu até concordaria que ele tivesse Alguma coisa em volta Mas esses outros privilégios Previdenciários Privilégios de planos de saúde Os deputados Carro, segurança, apartamentos Eu realmente não concordo Porque é uma... Ele se candidata Ele se oferece a prestar aquele serviço Para a população E mesmo assim ele tem toda uma benesse Que o resto da população não tem Por isso que eu falo Não sabe votar É isso que dá Mas vamos lá Eu acho que poderia mexer na Constituição É mais ou menos por aí O que foi, Delícia? Você mandou um recado, hein? Já tem mais recadinho? Então joga Joga, joga Porque eu gosto Joga, vamos lá Agora é da Cíntia Da cidade de Macaé Tá aí, boa tarde Como sempre o seu programa está maravilhoso Super alto astral Com temas super importantes Não vejo a hora do programa ganhar mais 30 minutos Obrigado, Delícia Obrigado, Macaé Amo por demais estar aí com vocês Um abraço para o prefeito Helder aí, tá bom? Tem mais aí, criatura? Ó, pelo nosso Instagram Vamos lá A Ria Andresa Azevedo Beijos a todos do seu programa É um sucesso Adora Adoro Elson Ribeiro Você é top Lê Brasil Deixa eu ver Sempre com pautas necessárias Parabéns 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 do programa Beijo, beijo, beijo Beijo pelas participações Tem mais alguma coisa aí? Pode Com música Agora sim Agora sim Moisés Por favor, bigodinho Entra em ação Que eu vou para o intervalo Vai, volta uma música aí Volta, já, já Sai daí não, Delícia Oi, quantas saudades eu senti De tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou tem medo do futuro E a solidão em minha porta bate Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você E eu corro, fujo dessa sombra No sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Eu pensei até em ir pra Mauá E lugar qualquer que não exista Foi um intervalo rapidinho Eu já estou de volta Infelizmente para o último bloco Do nosso feriado 23 de abril Dia de São Jorge Aqui na tela da Band Mas nós vamos seguir Com o nosso bate-papo aqui Que ainda tem mais perguntas Para o meu convidado Olha só Quais as maiores dúvidas Dos seus clientes Em relação à aposentadoria Vamos lá A pergunta que eu mais recebo Se já tenho tempo para aposentar É essa É justamente o cálculo É juntar todas as peças ali E enxergar se a pessoa Já está cumprindo os requisitos É a pergunta mais básica De resto são perguntas pontuais Se tem direito Por exemplo A um auxílio doença Que é um benefício muito procurado E às vezes a pessoa Ela não tem laudo médico Às vezes ela não está Nem contribuindo para o INSS Então são premissas básicas Que às vezes Como a gente vem falando Nos outros blocos Falta uma informação Cria uma expectativa E a gente tem no nosso trabalho De informação Está delineando isso Junto com o nosso cliente Eu já Só para te deixar bem informado Eu acho que você vai ter que voltar Aqui no programa Sabe por quê? Por exemplo Eu tenho uma amiga Que ela tem me mandado Alguns vídeos Me pedindo mesmo ajuda Porque eu tenho um quadro aqui Não sei se você sabe Que chama Minha ajuda está aí E ela fez uma operação plástica E ela ficou totalmente destruída Hoje ela não consegue trabalhar Hoje ela não consegue Ela não consegue fazer nada Está passando grandes dificuldades E ela já me mandou todos os laudos E todas as fotos e os vídeos Do estado que ela ficou fisicamente Que isso abala por demais O emocional Principalmente de uma mulher Então eu vou colher todos esses dados Vou tentar juntar um médico aqui também Para ver se há uma possibilidade Um cirurgião plástico Para ver se há uma possibilidade De fazer uma reconstrução Depois eu vou até te mostrar A gente pode ver as fotos dela E você voltar aqui para saber Quais são as possibilidades Que ela possa ter algum recurso Do INSS Está feito o convite então Quero saber se já está aceito Já está Ah, então está ótimo Eu gosto assim Vamos lá Teto máximo Uma pessoa que ela começa Ela ganha Ela, por exemplo Ela quer contribuir Ela é autônoma E contribui somente Com o teto Para um salário mínimo Gradativamente Ela pode ir aumentando isso E qual seria o teto maior Que ela poderia atingir No INSS Ou isso também foi por água abaixo Não, existe o teto previdenciário Mas ele é quase que um mito Ele é um Um cabeça de bacalhau Alguma coisa Que ninguém nunca vê Que a gente nunca vê Ele existe sim Os recolhimentos Quando são feitos Sobre o mínimo Para o salário mínimo Dificilmente eles vão alcançar Patamares maiores Hoje a conta A partir da modificação Em 2019 Ela paga 60% Da média Então se ele está pagando Uma média de 3, 4 salários Ele vai pagar 60% Dessa média Que pode aumentar A cada 2% Depois que ele ultrapassa Os requisitos básicos De 15 anos Para mulheres E 20 para homens Está certo Então a gente pode falar Sobre isso também Mais profundamente Não é verdade Olha só Eu quero saber Como funciona o podcast Potência ilimitada Como é que é isso? Muito legal Olha a gente Tem o Thaís Sem Limites Lá na Real FM E tem potência ilimitada Aqui Como é que é isso? Eu e o Ricardo A gente buscando um pouco De estudar inteligência emocional Estudar gestão empresarial A gente uniu Essas duas paixões O Ricardo na gestão Eu na inteligência emocional Estudo do ser humano E a gente buscava Um ambiente Onde outras pessoas Outros empresários E empreendedores Estivessem Querendo transbordar Buscar conhecimento incessante Caminhar junto Sem envolvimento De políticos E a gente falou assim Ricardo Como que a gente pode Começar esse hub Como que a gente pode Começar esse ecossistema Vamos começar com o podcast A gente vai convidando Essas pessoas Que tem essa identidade De propósito E a gente vai criar um grupo Então a gente já está Vindo por terceiro mês Muitas pessoas agregando E está muito legal Convido todo mundo aí A seguir lá na rede social Arroba Potência Limitada 1 Lá tem o link para o YouTube Link para o Spotify Pode-se dizer que é um podcast Mais empresarial Mais empresarial Para empreendedorismo Mas a gente fala muito Da pessoa também E aí esse é um enfoque Que eu consigo dar mais Tenho pessoalmente Buscado novos desafios Esses dias ocorreu uma maratona Já participei de outras maratonas Estou me desafiando A banho de gelo Enfim Várias outras coisas Para que a gente Esteja num momento De desconforto E quando o desconforto Da vida nos alcançar A gente está pronto Está certo Tem mais um aqui Você também é palestrante Atuante na questão Da inteligência emocional E do desenvolvimento humano Fala um pouco sobre isso também Ai nosso tempo está quase acabando Essa caixão que veio Hoje ela está direcionada Junto ao Potência Limitada Eu sigo nos estudos Tenho formação em PNL Que é a programação neurolinguística Sou coach Faço palestras Enfim Multitarefas aí Mas sempre focado Em buscar a minha inteligência emocional Para enfrentar os desafios E poder transbordar Para quem está envolvido Para te encontrar Nas redes sociais Eu sou Arroba Eu sou o Rafael Coelho E tem lá As redes sociais também Do meu escritório E do Potência Limitada Você acha a gente lá Segue Participa junto com a gente O escritório lá Nós falamos aqui Do seu pai Do André Chocolate Ele é específico Para a área trabalhista Ou cada advogado Fala um pouquinho Fala um pouquinho Fala um pouquinho de você Para a gente Eu gosto de saber Como é que anda o seu fervo Fala aí As coisas de Mauá Estão lindas Como sempre Agora estão morando Em Resende Ficou mais pertinho Agora Já estou mais pertinho Será que o pessoal Lá da Volkswagen Está assistindo a gente Com certeza Um beijo 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 Para vocês aí Da Volkswagen Então eu estou trabalhando Como você já disse Na Volkswagen Me formei E vim morar aqui Em Resende Para ficar mais perto Está certo Rafael querido Obrigado pela presença O convite já está feito O convite já está feito Volta de novo Para a gente tratar Nesse assunto E para você Que me deu Essa bela audiência Aqui na tela da Band Criatura de vida Não se esqueça Que tem mais Para todos por aí Porque a gente gosta Desse fervo É só um feriado básico Mesmo assim Eu estou aqui Participando com você Tá bom Moisés querido Beijo na sua alma Música Para o meu público Porque acabou o programa Beijo Vamos lá Vamos de som Um abraço aí Para todo mundo De Biscônia de Mauá Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Para brincar No meu quintal No teu cavalo Peito no cabelo Ao vento Eu só coarando Nossas roupas Num varão E tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais E tu vens Tu vens Que eu já escuto Os teus sinais